O brabo de verdade Pode crer que o jornal se enganou Que não era nenhum dos moleques Só numa coisa que a mídia tá certa A cena todinha procede Mas pra frente eu fiquei sabendo que Um cinegrafista matou Filmou a gente de longe Essa matéria a tribuna comprou Foi parar lá no Linha Direta Virou até simulação em 3D Reverbuntiu no estado brasileiro No mundo inteiro É o famoso pé É o famoso pé É o famoso pé Moro aqui, mal tempão Moro na zona noroeste Onde reside só os loucos Loucos Vai levar vida no sorriso Mesmo passando sufoco Loucos Moro na zona noroeste Onde reside só os loucos Loucos Vai levar vida no sorriso Mesmo passando sufoco Loucos Moro na zona noroeste Mó tembão